E aí manos, voltando exatamente de onde paramos no último vídeo Explorando mais uma cavernita Porque nós é assim, nós é aventureiro Tô aqui, tô aqui, tô chegando Bolado, pico? Bolado, nego Bolado Peraí que tá faltando eu pra ti, fio Tô descendo, tô descendo, me espera Ó o meu sinalizador aí, ó, funciona Pico bolado Cadê o sinalizador? Eu quase joguei a dinamite em lugar do sinalizador Cadê? O que tem aí, Woody? Tem Sério? É isso aqui, equipamento de mergulho? Eu peguei já e não vi? Ah, já pegamos Não peguei ainda não Então, e a gente pode continuar na caverna por baixo aqui, né? Seu bicho, eu vou tirar depois? É, só aqui, só aqui Depois que você sair da água, você clica com o botão direito nele que você desveste Vamos, vamos dar um rolê embaixo d'água aqui? Bora, 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 vamos Vamos, vamos, bicho Cadê o bicho? Foda, mano Cadê o sol? Cadê o sol? Deixe-me só tirar, deixa eu tirar uma print É, eu também preciso, Drizzy Nossa, você tá com a roupa de caveira, tá muito bugado Bora, fica aí, fica você aí, o Pedro Olha pra mim, os seus dois, olha pra mim Fica a katana na mão, faz assim, ó Uh, pode ficar biuro Pode ficar biuro? Ficou bonito aí, pessoal? Caralho Ô, macaco, vem cá você que eu quero a sua Eu quero a sua, vem cá, vem cá todo mundo também pra mim Tá, tá bem visível aqui, olha pra mim, olha pra mim aqui, ó Peraí que eu vou tirar mais uma também Pra alguém ficar de costas pra aparecer o bagulho nas costas, mano Vai, vira só o Pedro, vai, vira só o Pedro O vídeo é um clipe de dança Eu tô pronto, gente Deixa eu ver como fica tudo aí embaixo Olha, olha embaixo d'água, mano Olha embaixo d'água, que maneiro É que fica muito embaçada ainda É, mas é embaçadão mesmo, não é bugado não Não, mas dá pra ver, dá pra ver, porra Agora dá pra ver claramente, velho Cara, eu já achei uma roupa de mergulho, mano Caraca, muito da hora, velho Porra, foi tranquilão mesmo Aí dura... 600 segundos É 10 minutos Não, é lentão mesmo Aí se você segura o shift, você perde energia, então, né, Jan? Ah, que lindo Eu tô muito feliz Mandou bem, mesmo Nossa, mandou muito Ah, mas eu só Você apertando o E em tudo que tava no chão, eu peguei e nem vi, velho Não, e sobrou, né Sobrou quênister de ar lá, então Dá pra subir aqui já, ô, Patif Não gaste teu ar não, mano Sobe aí E o... O cilindro lá, garça? O cilindro gasta O cilindro dá 600 segundos Quando ele acabar, você tem que colocar outro Ah, eu achei que ele recuperava quando eu subir Olha, eu cheguei num pico aqui, hein Por isso que a parada é subir Gente, cheguei num pico cheio de feto aqui Preciso de ajuda Toma aí então, Patif Eu já estou longe de você Patif, acelerado, mano Ah, os fetúrios são facinhos Mas será que tem mais nada embaixo d'água aqui? Vem, Pedrinho Tinha uma mala cheia de refrigerante ali Tem flare, tem mais... Aqui tem mais cilindro, mano Onde tem cilindro? Você pode equipar isso aqui? Tem cilindro aqui? Aqui, ó Ah, boa Pera que eu lotei já Eu lotei de cilindro, né Tem o 4 já Tem que ficar aqui, mano Senão vai ficar muito... Aqui não tem nada Puta, eu estou com frio, velho Que merda, hein Também estou com frio Ó, aqui tem mais um caminho pra cá, galera Ó, tem um caminho pra cá também, galera Então, pera Vamos fazer uma intersecção aqui então Também ou não? Eu estou entrando num caminho aqui Pera aí, cara Estou perdendo vocês Pera aí, Drizzy Tem caminho pra cá também Tem caminho pra lá Onde o Pedro... Tem caminho pra lá A gente se divide Depois a gente volta Caminho pra onde, mano? Estou perdido O Drizzy está em um lado E o Pedro está em outro São os dois caminhos que tem aí Quem acha aí tem bom... Tem que afundar ou não? Tem, tem que afundar Mas dá pra subir rápido O meu era um caminho sem saída Eu estou indo com você Ó, tem mais um cilindro aqui, ó Eu estou dropando o cilindro Não consigo pegar, não Eu também não, já estou já É, pelo jeito que o jogo não sacaneia com... Eu tenho quatro no meu inventário Eu tenho quatro também Ih, caralho, olha isso aqui Porra é essa? Pera aí, mano Ai, meu Deus, o jogador está me acatando Não, 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 não Ui, que susto Abriu uma porta, Drizzy Ah, a gente tem que colocar peso aqui em cima, mano Alguém tem... Deixa eu ver se aqui dá pra pôr pedra Ah, é isso mesmo É, é isso mesmo E se pular em cima? Dá pra entrar, cara, não Eu tenho pedra aqui Eu tenho pedra Estou cheio de pedra Não, não dá não Tem que abrir mais Agora deu, agora deu, agora deu Não, tira a katana Bota a pedra, mano É, bota a pedra de katana, não Eu acho que essa katana é a minha Ela continua ali, mas você pega ela de volta Caralho, mano Abriu, gente, vamos aí Caralho, velho, essa parte Calma aí, deixa eu tirar uma print Deixa eu tirar uma print aqui Aqui, para aí, para aí, para aí A Drizzy é o fotógrafo e o turista, né? É o fotógrafo É o fotógrafo É o fotógrafo de turismo, tá ligado? É, I love travel Ah, quem que tá? Ô, 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 Pati, chega aqui você que tá com o cilindro de... Eu, aqui assim Ó, agachadinho, hein? Ficou bonita? Isso, peraí, peraí, peraí Nossa, que vai ficar bonito demais, mano Ah, vai É, viável Fica aí, fica aí, fica aí Eu preciso da print também Eu preciso da print também Desculpa, gente Deixa eu tirar aqui o negócio Vai, para isso, para ficar bonito Ô, que que é isso, mano? Como esse jogo é bom Vai tomar no meu cu Vamos aí Bora, vai, já deu Bora, 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 bora Não, ela continua lá, Lud, mas ela já voltou para a mão Ela fica na mão Eita, mano Eita, caralho, um templo de adoração a Jesus aqui Eita, porra Esse aqui morreu amando Jesus Caraca, velho, esse aqui tá meio triste Ô, vamos analisar como que eles morreram Esse aqui morreu de frio, saiu da água Não, esse aqui almoçou e foi diante para a água, mano Não, tinha alguém encurrando ele aqui atrás, Adriano Puta, é verdade Não, não, esse aqui almoçou e foi diante para a água Ele morreu Porque a sua avó falava que quem faz isso fazer eu morrer A minha falava só que ficava com a cara torta Esse aqui caiu, ó E deixou a bíblia cair, ó Que dó Ele caiu e falou, opa Deixa a bíblia cair, já dizia a vovó É tipo virar o sinal da mãe Tem uma bíblia aqui, galera Que dá para pegar Esse aqui tá bolado Ah, tem coisa aqui, é verdade Ah, o Zerkeniser, quando a gente pega Eu acho que eles restauram Machado enferrujado já Que tinha aqui, ó Machado enferrujado Aqui no cantinho E tem mais uma prova aqui Tem a spider lá, a aranhona Show Nossa, mano, esse é o nome da aranha Ó, tem um monte de mala aqui atrás, hein Deixa eu ver se dá Ah, não, mas dá Essa é aquela que você não quebra, esquece Vou fazer mais molotov aqui, mano Ficou tudo bolado já de molotov Beleza, mano Nossa, quanto cilindro, cara Vocês pegaram? Tinha a bíblia e a foto da aranha para pegar, hein Vamos ver se tem alguma passagem aqui embaixo? Então, tem uma passagem ali na frente É muito feio essa pistola, bacana Nessa água aqui É muito ruim, velho Eu acho que aqui é uma passagem Deixa eu ver Eu acho que é Esse fosso aqui É, aqui não é não Aqui é sem sair Não, o fosso, o fosso, gente Aqui, ó, o fosso é O fosso... O fosso vai para baixo Vou equipar aqui Dá para sair? Uhul Tá, dá para passar por baixo aqui Gente, eu não lembro se eu estou equipado com essa merda Tem coisa embaixo aqui, mano Nossa, é muito fundo É, esse é bem fundão Tem que vir aqui no fundão e descer Acho que dá para subir aqui já, hein Vou subir 2, 3 e... Caraca, mano Estou subindo Nossa, é muito fundo É muito fundo mesmo Está no mesmo lugar? Deixa eu ver Não precisa subir não, gente A gente tem uma quantidade de coisa que a gente tem, velho Ah, é a caverna... É a caverna submersa essa, eu acho Acho que aqui já é a saída, hein Não é não? É, aqui com certeza já é a saída Ah, mas a gente pegou o que tinha que pegar, né Tá Eu acho que... Ô, o que é isso aqui? O que é isso aqui, caras? Na água O que? O que é? É a água caindo de cima É A água caindo de cima, viu? Ah, é que eu já tive alguma coisa aqui que tirou isso Não tem essa animação da água caindo de cima, não Não, é que dá para ver pingando lá de cima Mas dá para ver água no meio do caminho, entendeu? É que para mim está uma bugada, tá ligado? Só mostra na água, não tem nada caindo É, para mim está um quadrado amarelo na água, só Isso, exatamente É, para mim fica também um... Só o resultado da goteira, ainda é uma goteira Ah, não, mas é bugado Aqui em cima tem barrinha Pô, tem que comer, mano Aproveitar que tem barrinha Acho que a gente já veio aqui, porque tem uma figueza, mano Ah, não, tem pista, tem pista aqui, ó Você consegue pegar a pista, Drizzy? Peguei, peguei É, é o local da arma Esse é o local da arma que a gente achou já É verdade Que a gente estourou agora há pouco Dá para subir mais aqui? Deve ter mais uma corda por aqui Aqui só tem um lugar para mergulhar, mano Vamos mergulhar então Caraca, mano, é só mergulho aqui, velho Eu vou continuar reto, não vou para a esquerda, não Ah, não tinha esquerda, né? Tem esquerda, tem esquerda Tem não, tem não Caralho, é muito lentinho, mano Pô, e se tiver no final do bagulho Tem como tirar e colocar outro? Tem Não, acho que é só apertar lá no scanner e se ele combinasse, pá Depois a gente desculpa Já precisou ser um bait? Tipo, a gente vai cair num lugar que não estamos subindo Todo mundo vai morrer afogado 10 minutos aqui 10 minutos aqui é o vídeo mais insuportável do bom Caralho, pessoal, fudeu Nadamos por 6 minutos Não temos mais ar para voar Ih, ó Tem saída? É que tem saída Tem, tem saída Não, tem saída aqui, ó O Jara achou aqui, ó Nossa, é verdade Nossa, olha o cagaço Olha o cagaço O Pedro mega emocionado, gente O Pedro mastigou a cadeira cocô aí, velho Ih, saímos num lago aqui, mané Caralho Ih, ó, tem uma subida aqui para uma torre, ó Tem um monte de pato voando Nossa, tem um monte de pato voando pra mim Caraca, tem uns pato voando Meu pato não voa, não Bota o bugadão, mano Ah, tem coisa aqui em cima, queridos Tem? Tem Tem barrinha, placa de computador, uma bola de baseball Não serve para porra nenhuma Não tem coisa lixa só É, minha barrinha está full já É só porcaria, só Deixa quieto Pô, eu quero barrinha, preciso de comida Tem aqui, mano Vem cá que eu te dou uma comida, macaco Oh, tem um barco aí, Drizzy Você tá indo na direção de um barco Eu vi um bagulho estranho aqui Tem umas cataratas por aqui Não Dá pra matar o pato? Dá pra pescar o pato? Não tem nada no barco, só acorda Tem mais uma torre O Pedrinho tá ali no outro canto, deixa eu acender aqui Ah não, achei que dava pra pilotar o barco Mas é pra tomar água dentro do barco Boa É nada mesmo, né, queridos? Eu acho que exploramos a caverna aí, mais uma caverna zerada Que viagem, mano Mano, a gente saiu pra procurar o bagulho de oxigênio e achamos É, mais um objetivo concluído Nossa, achamos E aí, vamos pra onde agora? Os patinhos, que bonitinhos, mano Tô nadando com patos Então, acho que agora a gente vai pra base Se prepara pra sentar Se preparar pra descer a cratera, mano É, só que a gente tá Botar full armor pra todo mundo Fazer uns estoques É, faz estoque de full armor Faz aquela armadura lá que o Lugero falou também Peguei um guaxininzinho aqui, ó Coloquei uma bandeira aqui, hein Galera, mas vamos junto, vamos junto Que sorriso é um colagem, mas sim Olha o viadinho aqui Não peguei Pô, eu vou entrar nesse rio aqui e ver se tem como mergulhar Peraí Agora o Drizzy vai tentar Não, agora, velho, porque Aquele nosso lago lá, eu vou nadar também, filho O nosso da base, o lago da base É um mergulho muito bom Será que ele já chegou a coisa? Olha Não é impossível, né Água é certeza Ó, tem aqui Ó, mano, eu queria saber o que servem essas árvores aqui Chega aí, chega aí Porque naquele mapa lá Tem a localização dessas árvores aqui, ó, velho Uma árvore gigante e uma árvore preta que tem É Tem alguma coisa nessa porra de árvore? Porque aparece a localização naquele mapa Então, mas eu acho que é só ponto de referência, né, não? Ah, então Eu acho que é uma referência, assim, de localização, não é? É, tem uma árvore Se liga, tem uma árvore igual a essa O caminho da praia lá, seguindo o litoral do barco lá Que tem uma parte de árvore Hummm Ah, então eu acho que é isso Será que não dá pra explodir essa árvore? Não, dá não Peraí Certeza? Tem Eu acho que o Drizzy ia tentar Eu acho que o Drizzy ia explodir tudo, filho Não, é bem, então eu sou a favor também Vai lá, Drizzy Vamos, vamos Então deixa com o pai Pode ir, Drizzy Manda ver Bomba, para de dançar, isso aqui é bomba Beleza Eu tomei dano Não, o bagulho bugou, eu nem tinha acendido ainda Ah, brigou Nossa, derrubou o Asni Derrubou Os caras destruídos Ó, o canibal, o canibal O canibal ficou putão, velho Ele tá, que porra essa É, ele morreu na árvore Ele chegou tipo, mano, que porra essa Nossa, veio uma galera assim, porque a gente fez barulho, mano É um desmatamento, mano Os caras do WF, velho Quando você faz barulho de madrugada aí, ó Os piratinhos do WF, mano Os caras vieram bolar porque a gente destruiu a árvore Caraca, mano, tem muito, velho É, achei só engraçado que um deles veio com uma cara de mano Que porra é essa, filha da puta? O que que é acontecendo aqui? Vai esse barulho aí, caralho Já passou das dez porra É o sininho do Natão Ai, 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 ai Filha da puta, para de me bater Nossa, destruiu minha armadura, cuzão Tem barulho de mulher ainda Olha, finaliza no chão, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Eu só pego o barulho Tem mó galera aqui destruindo Eu tô picando os caras já aqui Eu vou até ligar uma musiquinha aqui porque eu tô sem energia Caralho, eu preciso ligar uma musiquinha aqui porque eu tô sem FPS Tá foda, velho Nossa, que susto, mané Esse aí dá um coice, né, mano? Não, ele veio correndo contra mim, mano Eu indo na direção dos caras e ele veio na minha direção Nossa, velho Acabou a base Eu matei quatro e tem mais três ainda aqui Vou testar o machado O velho não saiu na base? Não, não destruíram não Eles estavam batendo aqui Ai, caralho, eu caí Nossa, velho Peguei Eu tô tipo coberto em sangue aqui Matou todo mundo, cara? Cadê aí, cadê aí, cadê? Que a gente tá chegando Acabou, tinha mais um aqui mais pra cima Parece que a gente tá muito longe, mas de repente passa uma árvore e a gente já chegou onde a gente tava É, mas é porque a gente não foi muito longe mesmo, né? É verdade, a gente não foi nada longe Acabou, o macaco já matou todo mundo, né? Já era Pô, depois a gente tem que montar umas traps aqui em volta, mano Pra ficar fodendo com esses filhos da puta Agora que a gente aprendeu a pegar moedas e fazer um monte de traps explosivas Tipo a trap do Cap'kan lá A trap do Cap'kan, fazer uns Cap'kan aqui no mapa É, meteu uns Cap'kan no bagulho Rainbow Six Brasil Agora dá pra terminar aqui também, né, mano? Terminar o vídeo aqui Valeu Tomar uma aguinha aqui Um beijo Tchau Ô, ô, Dris, mergulha aqui e vê se tem alguma coisinha É, eu vou mergulhar aqui pra me lavar também Uhul Ah, na moral, tem aquele... Nossa, antes de finalizar o vídeo eu vou ali Tem um lago gigantesco aqui na frente, mano Mas não é lago, é o mar, não é? Não, é o rio Não, na esquerda Na esquerda tem um lago Mano, quer dormir antes não? Vamos dormir antes Não, 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 não Já tô aqui já Não vou conseguir dormir sem entrar nesse lago aqui Cara, é muito emocionado, né, mano? É muito emocionado É, mano, muito desesperado Não é nem emocionado Não, desespera aí, tá E olha lá Caralho Toma essa daí, ó Sério? Que que você me deu dano assim, seu filho da puta Coloquei uns refris aqui na estante, tá? Quem precisar, tem remédio Nossa, esse machado aqui é bolado, hein, mano Eu nem testei ele Deixa eu equipar ele aqui, velho Deixa eu ver, vamos ver aqui Vamos derrubar uma árvore Tem que achar o cinza, mano O cinza é... É, o moderno, né? O moderno é maneiro mesmo Ih, tem bicho, hein? Tem bicho Ó o bicho aqui, ó Tá ficando aqui, ó Ele tá em cima da nossa armadilha pra pegar ele Ei, filho da puta É, mais ou menos Ué, é só clicar no... No... No tanque Clica a equipe e o tanque equipa Tem umas malas aqui no fundo, mas não tem como usar a arma Se não for funcionar, né O bloco tá cheio de malas Vai dar pra pegar dinamite lá de cima? Pra abrir elas? Vai ter malas que bugaram mesmo É, não tem nada, é mó rosinha Vou ter um outro, mano Olha, filho da puta Vai ter um mini aqui, ó Não tem porra nenhuma não Não tem porra nenhuma não Não tem porra nenhuma não, crianças Então é isso Vou finalizando o vídeo por aqui Conseguimos achar o... O bagulho de oxigênio Achamos até um machadinho aqui Deixa eu até... Peraí que eu vou testar esse machadinho aqui antes Vamos ver com quantos quebra o... É com cinco Uma Duas Enquanto o Drizzi testa Eu vou finalizando o meu vídeo Se você gostou, taca o dedo nesse like Seis 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 Seis